Deu a entender a Jéssica ou não? Qual a sua leitura dos primeiros oito minutos de bola rolando? As duas equipes estão apostando em bola longa, né? Na tentativa de... dessa bola nas costas da zaga. A Ferroviária, olha lá, mais uma bola longa do... Olha aqui, bola nas costas, a defesa, o chute pro gol perigoso da Gabi. Vai pra bola aí o de Mila. Veio centrada, Leleu foi acompanhar, não tá de bobeira. Pelos lados você consegue, né? Pelo facão das jogadoras, com a bola aí. Vai lá, Dedéu. Jogada pelo lado direito, pegou Portilho, já se livrou da primeira linha de fundo. Portilho, a Miriz não conseguiu o domínio, lateral pra Ferroviária. Ui, papai, Raquel, faz isso não! Que bola incrível, já empurrou pra eu de Mila, jogou pra área. E as minhas de cabeça, Leleu... Vinte e nove minutos, mais uma saída de bola. Entregou, botou na Jennifer Fernanda, Isola! É a decisão do Brasileirão, no seu feriadão de sete de setembro. Olha o toque pro meio, boa jogada, Simanda. Arrumou, pode até bater de fora. Passe pra Fernanda. Fernanda tem que calibrar a pontaria. Jogou pelo alto, pela direita, vem cruzamento. Torraceirinha pra Jennifer, arrumou, puxou de biquinho lá dentro! Gol do Corinthians! Levantou a bandeira. Aquela confusão toda. Até segunda-feira vai ter que aturar, viu? Tem jeito não. Olha a bola na altura da primeira. Trave o desvio, ela trisca, vai embora pela linha de fundo. Já tocou na esquerda pra barrinha. Aí fica difícil, né? Ela é boa, é fenômeno, quase. Faz muito gol, mas sozinha não dá, né, Paulo Nunes? Escolheu agora, é errado, né, a barrinha, né? Tava sozinha, não tinha ninguém dentro da área. Podia voltar a bola de novo pra Lini. Que ela tocou pra respirar, né? A jogadora também é pensa. Tocou, respira, recebo de novo e vou pra dentro. A barrinha quis cruzar. Ó, barrinha! Presta atenção no serviço, barrinha. Hum! Entrada era a Fernanda. Entrou bem no jogo a Fernanda, hein? Agora a Fala... Agora a Fala...